Eu sei que talvez soe um pouco dramático, um pouco catastrófico, mas existe uma chance, uma possibilidade em real do Covid-19 acabar com a indústria de cinema como a gente conhece. E como cinema, me refiro às salas de exibição, ao local que você vai para ver os filmes. Antes de entrar no assunto, eu preciso explicar a simbiose curiosa que os cinemas, os locais, os estabelecimentos que passam os filmes e os estúdios. Historicamente, os cinemas dependem dos estúdios e vice-versa. O cinema lida com a distribuição final, são os prédios, tem a infraestrutura onde vão finalmente passar o filme para o consumidor final. Então, os estúdios dependem dos cinemas, tanto é que se um filme não abre em muitas salas, basicamente ele vai ser um fracasso. E os cinemas, naturalmente, dependem dos estúdios, porque é dos estúdios que vem o conteúdo que entra no seu catálogo, que entra em estreia para que seja exibido. Uma coisa importante de lembrar é que boa parte, se não a maioria do lucro dos cinemas, não é do preço do ingresso. Boa parte desse dinheiro de ingresso é repassado para os estúdios. Então, não é isso aí que está o real modelo de negócio dos cinemas. O modelo de negócio dos cinemas é o comércio que orbita o hábito de ir ao cinema. É a pipoca, é o refrigerante, é aquelas coisinhas que você compra quando vai assistir o filme. Isso, para o cinema, é puro lucro, porque o dinheiro da exibição do filme mesmo, eles têm que dividir isso com os estúdios. Já aquela pipoca é cara, o MM caro, o refrigerante caro, isso é tudo o dinheiro deles. Então, já tem um bom tempo que o lucro do cinema é mais disso. Não é à toa que muitos cinemas aqui fora, eu imagino que no Brasil também, porque tem muitos anos que eu não vou no cinema no Brasil, estão começando a expandir o que eles oferecem naquele estabelecimento. Estão colocando arcades, estão trazendo os arcades de volta e coisas do tipo. Que é para fomentar o gasto do cara que foi lá com a família assistir os filmes. Então, por muitos anos, existiu essa simbiose entre os cinemas e os estúdios. Quando a internet começou a chegar ao ponto de que era possível você passar um filme num sistema de streaming do estúdio, diretamente para a casa da pessoa que quer assistir, essa simbiose se tornou afetada. Isso não é tecnologia nova. O Video On Demand, né, VOD, já existe há muito tempo. Só que o motivo pelo qual não se usa o VOD para distribuir filmes que estão entrando em cartaz agora é porque os cinemas, basicamente, falam para os estúdios. Se você for circunventear a nossa indústria de entregar o filme diretamente para o consumidor final, sem que ele vinha para o nosso estabelecimento, daqui em diante a gente não passa mais os seus filmes aqui. É uma relação parecida com o que aconteceu com a indústria de quadrinhos. Quando os quadrinhos digitais começaram a se popularizar, e tem mais de 10 anos isso já, eu acho, essa altura do campeonato, as lojas de quadrinhos, né, e tem uma gíria, é uma sigla, na verdade, que a gente usa aqui fora, que é LCS, que é a sigla de Local Comic Shop. Quando você entra nos fóruns de discussão e tal, quando você debate o assunto, LCS é uma sigla que você vai ver com frequência. Então as LCS, as lojas locais de quadrinhos, deixaram bem claro para as publicadoras. Se vocês começarem a colocar os quadrinhos de vocês em formato digital, assim, para o consumidor final, a gente não vai mais colocar os seus quadrinhos aqui nas prateleiras. É uma ameaça bem complexa, porque a gente não sabe qual seria a reação do mercado. Se as lojas de quadrinhos, e eu presenciei isso ativamente, porque a minha loja de quadrinhos local aqui fez uma campanha ativa junto aos clientes para deixar claro que esse novo modelo de negócio pode arruinar essa cultura da lojinha local, onde você vai comprar seu quadrinho, comprar seus bonequinhos colecionáveis, e conversa com outros fãs e tal. Essa nova tecnologia de quadrinho digital pode acabar com isso, vai acabar com o estilo de vida de muita gente. Então eles fizeram campanhas de conscientização junto da galera, tipo, apoie a sua loja de quadrinhos e tal. E essa ameaça deles de falar, olha, a Marvel, por exemplo, se você for começar a colocar quadrinho da Marvel nesses sites, nesses serviços de leitura digital, a gente não coloca mais quadrinho do Homem-Aranha, não coloca mais quadrinho do Homem de Ferro e tudo mais. Só que, talvez, o debate que sempre teve, esse boicote seria insustentável, porque se a loja de quadrinhos simplesmente parasse de colocar nas prateleiras os quadrinhos mais populares, as pessoas não iam comprar deles e eles podem acabar aí na falência. Então, essa ameaça é aquela carta na manga que ninguém sabe realmente como se desencadearia no mundo real. Na época que esses aplicativos de você comprar quadrinhos digitais se tornaram populares, as lojas colocaram essa pressão nas editoras, e as editoras, por sua vez, tomaram algumas medidas para placar a fúria dos lojistas locais. Os quadrinhos que saiam, ou pelo menos quando saiam, porque tem muito tempo que eu não uso esses aplicativos para comprar quadrinhos, então eu não sei se isso mudou, mas eu imagino que não. Mas na época, os quadrinhos digitais eram mais caros do que os quadrinhos físicos e eles saiam com uma demora. O quadrinho físico chegava na loja e coisa de tipo, uma semana depois, o quadrinho estava então disponível no aplicativo. Alguns raros quadrinhos, os quadrinhos de artistas menos conhecidos, de personagens menos famosos, eles falavam, ah, day one, it's available day one, tipo, no dia que sai na loja, está disponível no aplicativo. Mas claramente deve ter rolado uma conversa com os lojistas, de que só os quadrinhos mais underground, que ninguém se importa muito, que eles vão dar esse benefício, de um preço mais justo, e está disponível no mesmo dia que saiu na loja. Através dessa escassez artificial, colocando o quadrinho mais caro, e não saindo no mesmo dia que está disponível na loja, as editoras atingiram esse equilíbrio, em que a gente está oferecendo algo mais conveniente para o consumidor final, mas ao mesmo tempo não está emputecendo esses parceiros de longa data, e ficou, estacionou aí e ficou por aí. Atualmente, os números deixam bastante claros que a penetração do mercado digital de quadrinhos é uma fração dos quadrinhos físicos que vão para a loja, mas isso está bastante claro porque os quadrinhos são mais caros digitalmente e não estão disponíveis simultaneamente. Então, o cara que é fã fanático do Homem-Aranha, por exemplo, ele não quer esperar uma semana para ter o seu quadrinho, ele vai na loja e compra. Então, através dessa pressão, as lojas conseguiram manter a sua hegemonia da distribuição final dos quadrinhos. Algo parecido acontece com o cinema. Finalmente eu voltei para o cinema. O sistema de VOD está disponível há muito tempo. E foi basicamente isso que matou as locadoras. Os torrents, junto com os serviços de streaming, tornaram as locadoras, que eram o meio dos estúdios alcançar o consumidor final no mercado do home video, do DVD, anos atrás VHS e tal. Com o Netflix, com o torrents e com outros serviços similares, percebeu-se que a gente não precisava da instituição da locadora para você ter os seus filmes. Era uma coisa legal. Eu adorava ir em locadora. O meu amor por cinema, ele nasceu disso, de viagens à locadora do bairro com o meu pai, com o meu irmão. A gente escolhia nos filmes junto e tal. Isso para mim faz falta, mas infelizmente, esse modelo de mercado era insustentável no tempo de streaming. E as locadoras acabaram morrendo. Porque as locadoras não têm o mesmo lobby, não têm a mesma presença, não têm a mesma influência que cinemas têm. O cinema pode chegar e falar ó, o seguinte, não passa aí Vingadores no Video On Demand, senão a gente não bota Vingadores aqui nas nossas telas e acabou pra você. E novamente, é uma ameaça meio complexa, porque o cinema também depende de ter aquele filme em cartaz. Porque ele sabe que atrai muita gente que vai comprar muita pipoca, vai comprar muito chocolate, vai comprar muito refrigerante. Agora, a situação ficou bastante complexa por causa do Covid-19. O Covid-19 obrigou a maioria dos cinemas ao redor do mundo a fecharem as portas. Então os estúdios não têm uma forma de alcançar o consumidor final. E o pior é que esses estúdios já têm vários filmes que estão completos, estão prontos para serem passados. Na análise financeira desses estúdios, eles dependem que os filmes saiam em certos períodos do ano, porque eles sabem que o movimento é maior, eles contam com aquele dinheiro. Então não lançar esses filmes prejudica os estúdios e prejudica os cinemas. Os estúdios têm uma ferramenta para resolver isso, que é o Video On Demand. Eu quero deixar bastante claro que o Video On Demand é muito lucrativo para os cinemas, para filmes menores, quando a expectativa de lucro é menor e o gasto com o filme foi menor. O Video On Demand, digamos que eles passassem vingadores no Video On Demand, para você alugar em casa. Um cara paga o preço, que geralmente é um pouco mais alto do que o ingresso do cinema, mas aí você chama sua família, chama vizinho, chama um monte de gente, pode até dividir o custo do aluguel do filme. E aí todo mundo assiste em casa, com a sua galera e tal, comendo o que você quiser. Você pode parar o filme, você tem que ir no banheiro. É uma experiência bastante mais confortável e acessível para muita gente, porque ir para o cinema é complicado, mano. você tem que se arrumar, pega o carro, paga o estacionamento, tem que chegar lá no horário certo, tem que comprar os lanches super faturados lá dele, tem que ir no banheiro, ainda mais num filme longo, que hoje em dia esses blockbusters tudo mais de duas horas, você se lascou, você vai perder uma parte do filme. Não me entenda mal, eu adoro ir para o cinema, adoro. Eu lamento o fato que eu comecei a namorar uma garota logo no começo da pandemia, então a gente foi no cinema uma vez para ver Sonic e agora não pode mais. Ir para o cinema é uma coisa que eu gosto demais, mas eu reconheço que é uma experiência que talvez a gente se apegue mais por hábito, porque ver um filme em casa é objetivamente mais confortável. Você vê na hora que você quiser, comendo o que você quiser, esparramado no sofá de uma forma muito mais confortável. Aí a gente chega no impasse, os estúdios estão numa situação em que eles estão com filmes prontos para sair, mas não tem onde passar porque os cinemas estão fechados, os cinemas estão perdendo dinheiro porque essa época do ano aqui na América do Norte que está começando a esquentar na primavera e verão é o momento que a galera está indo para o cinema, tanto é que os maiores blockbusters do ano tendem a sair no verão. Tanto é que tem a inspeção Summer Blockbusters, os blockbusters de verão. Então está aquele problema, aí os estúdios falam o seguinte, olha, tem aquele negócio do video on the man, alugar o filme que não saiu no cinema ainda direto para o consumidor final em casa, assistindo ao seu conforto e tal. Como é que a gente faz? Eles sabem que se eles tentarem essa tática pode enfurecer o cinema. A Universal, deixa eu te falar, quer saber de uma coisa? Vamos tentar. E aí eles ofereceram Trolls 2 no video on the man. Trolls 2, que é a continuação do Trolls, que é um filme quem se importa, talvez por isso que eles decidiram que o risco de não imputecer tanto assim o cinema seria mais baixo, porque eles reconhecem que é um filme que não estava esperando dar muito dinheiro assim mesmo, então foda-se, vamos botar no video on the man e ver o que dá. O resultado do video on the man foi até mais alto do que seria no cinema, o que surpreendeu muita gente. Para os estúdios, isso é ótimo, porque no modelo de cinema, boa parte do dinheiro do ingresso fica com o cinema, coisa de 50% dependendo do acordo de licenciamento. No video on the man, mais de 80% vai para o estúdio, o restinho que eles não pegam é o que vai para a infraestrutura do próprio video on the man. Acaba sendo um modelo muito mais lucrativo, especialmente se você não esperava arrecadar tanto com aquele filme. Como eu falei, um Vingadores, se fosse para o video on the man, não ia dar 2 bilhões de dólares. Por quê? Porque um cara aluga e vem a família inteira assistir contra a família inteira, cada um pagando o ingresso individual. Então, para esses blockbusters grandes, ainda é muito interessante manter o modelo, esse acordo com os cinemas. Mas para filmes que são mais baratos de produzir, filmes mais autorais, por exemplo, pode jogar no Viver on the Man que eles vão ganhar mais dinheiro do que ganhariam, aparentemente, no modelo de cinemas. Cinemas naturalmente não gostaram dessa quebra, dessa parceria. Então, o AMC e o Regal, que são duas das maiores cadeias de cinemas nos Estados Unidos, falaram que vão boicotar os filmes da Universal. Não está claro até quando vão fazer isso. No momento, esse boicote é insignificante porque os cinemas estão fechados de qualquer forma, mas o que se subentende disso é que quando voltarem, eles não vão mais passar filmes da Universal nos seus cinemas. A Universal se pronunciou falando, olha, ninguém aqui falou que o cinema agora é desnecessário. A gente continua mantendo essa parceria de longa data de décadas com os nossos parceiros nos cinemas, mas o momento exige que a gente possa atingir o nosso consumidor final de alguma forma, então a gente resolveu lançar Trolls 2 dessa maneira no Viver on the Man, mas os nossos lançamentos futuros, a gente vai ainda continuar trabalhando com os parceiros e tal, que foi uma resposta meio tipo é isso aí, mano, é o que tem pra hoje. Então isso coloca a relação entre cinema e estúdio, que já era um pouco complexa agora com essas novas tecnologias de que é possível entregar o filme diretamente pro consumidor final, coloca isso aí numa corda bamba agora. Porque os estúdios estão percebendo que eles realmente não precisam dos cinemas e também não precisam de manter esse modelo de blockbuster caríssimo que custa 200 milhões de dólares ou mais, que precisa abrir em todas as salas e exibição do mundo, precisa sair na China pra conseguir o dinheiro de volta, os estúdios estão percebendo que, ei, não precisa. Filmes que a gente gasta menos pra produzir, que a gente não gasta tanto com a propaganda também, que o marketing do cinema às vezes rivaliza o custo de produção do filme. Então com o lançamento no VOD, talvez essas coisas não sejam mais necessárias. E isso leva a gente de volta à tese central. É possível que o fechamento do cinema e a necessidade dos estúdios de continuar lançando os filmes cria uma racha irreconciliável nessa relação entre cinemas e os estúdios. A Universal deixou claro e isso é um sentimento que eu imagino que todos os estúdios concordam, que pra lançamentos grandes, grandes blockbusters caros, que eles querem bater na marca de um bilhão de dólares, filmes de super horas e coisas do tipo, precisa realmente do cinema, de uma rede, de uma malha de distribuição que vai cobrar individualmente de cada um pra ter esses números grandes, que é uma grande arrecadação, fica bonito pra empresa, pro estúdio, de ter esses grandes sucessos de bolheteria, mas o que é igualmente provável aqui é que essa situação agora da falta de cinemas fazem os estúdios reconsiderarem as suas prioridades. Talvez essas grandes propriedades de filmes que custam tanto pra produzir e que a expectativa de arrecadar mais de um bilhão de dólares, talvez isso deixe de ser uma prioridade. Talvez filmes menores, filmes autorais, tipo um Deadpool da vida, um filme do Coringa, esses filmes custam muito mais baratos pra produzir, o tempo de produção é muito mais curto e é o tipo de filme que se saísse no video on demand, talvez não renderia o que esses filmes renderam, porque foram realmente grandes sucessos, mas ainda justificaria o investimento. Porque lembre-se, daqueles bilhões que foram arrecadados pros cinemas, mais ou menos metade disso fica com o cinema. Mesmo que o rendimento no video on demand seja menor, a fatia que o estúdio leva acaba sendo maior. Então fica a pergunta, é possível que o Covid-19 vai matar até os cinemas? O que você acha disso? Eu joguei essa pergunta pra galera no Twitter e o pessoal ficou muito dividido. Tem um pessoal que como eu adora ir pro cinema, acha impensável deixar de ir pro cinema. É um evento social praticamente, mas é possível que isso aí mude a dinâmica entre os estúdios e o cinema, talvez pra sempre. Se essa epidemia durar mais, se estender até o tempo do período do verão, eu duvido que os estúdios não vão querer lançar os filmes que já estão prontos pra sair. Por exemplo, pra usar a Universal como exemplo. A Universal já está com o novo Velozes e Furiosos e o novo Jurassic World. E esses filmes são o tipo de filme que eles preferem lançar no cinema. Só que se o cinema estiver tudo fechado, a arrecadação menor no V-on Demand é melhor do que não arrecadar nada. Então, ficam aí. As cenas dos próximos capítulos serão interessantes. O que você acha? Você adora ir pro cinema, você não abre mão? Fica aí as cenas pros próximos capítulos. O que você acha? Você adora ir pro cinema, você não abre mão? Ou você é do time que prefere assistir em casa, mais confortável, comendo o que você quiser? O que você acha? Você tem que ter que ir pro shopping, pagar estacionamento e correr pra bilheteria porque você sai um pouco atrasada e vai perder o começo do filme. O que você acha disso? Coloque aí como sempre nos comentários. E é isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.